Não sei o que comer ao pequeno almoço. Ora, aí está uma pergunta que eu adoro responder. Acredito em que é das que eu mais gosto de responder. Muitas pessoas referem que não conseguem passar sem o pão, ou a torrada, ou até o café. Outras referem que não conseguem comer nada ao pequeno almoço. Não tenho fome, não sei se é isso que acontece contigo. E os mais preocupados com os hábitos alimentares, já têm mais preocupação, já perceberam que precisam mudar alguma coisa, mas que não sabem bem o que é que estão de comer. E na realidade é muito, muito, muito simples. Isto é simples. É só pensar no equíbrido recomendado pelos especialistas. Então existem especialistas que pensam nisto, que trabalham cientistas, que fazem estas investigações e eles dizem-nos o seguinte. 30% das calorias ingeridas ao pequeno almoço, elas devem vir da proteína. Carne, peixe, ovos, leguminosas, leite, outras coisas, outras proteínas. Está bem? 40%, até 40% eles devem vir dos hidratos de carbono complexos, ok? E até 30% das calorias devem vir das gorduras boas, ok? Sem que funcionem. Nada de difícil. Agora, tu é que tens de fazer a escolha de forma a colocar os teus nutrientes certos. Eu, pessoalmente, eu recomendo o pequeno almoço de Herbalife Nutrition, tá? Foi pensado por especialistas em nutrição para te dar as doses certas do que feria em cima e ainda possível com poucas calorias. Aproximadamente 200 calorias. Ao introduzir-se o pequeno almoço equilibrado de Herbalife Nutrition, tu vais sentir os benefícios de começar o dia com a nutrição certa no teu corpo. Testa por ti a diferença, ok? Se queres resultados e atingir o teu objetivo, não é? Tu queres, na realidade, sentir essa diferença, só tens de falar comigo em privado, ok? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para que tenhas o resultado que tu procuras, tá? Tu só tens de me enviar uma mensagem privada a dizer que precisas de ajuda e que queres, na realidade, experimentar o pequeno almoço de Herbalife Nutrition e eu vou-te ajudar a atingir os resultados que tu procuras, ok? Se foste...